Lá vem Garro, partiu, bateu, gol! Gol do Corinthians, Mone! Deslocou o goleirão, bateu no canto direito, Fabrício caiu no canto esquerdo. Abre o placar pro timão na disputa de pênaltis, Rodrigo Garro com a perna esquerda. E vem Eduardo Sacha, autor do primeiro gol do Bragantino, vai abrir as cobranças para o time do Massa Bruta. Vem o Sacha! Nós vamos seguir daqui com a galera, hein? Vamos seguir da galera daqui. Vai o Sacha! Vai o Sacha! Fabrício no centro do gol! Cresce a fiel! Cresce a fiel pra nós aí, Celsozinho! Cresce, Celsozinho! Vem com o Brancelinho, se acha! Se acha no centro do gol! Ao Antônio Sul, lá vem se acha! Partiu, bateu, gol! No cantinho direito, o Hugo até chegou aí, Mone! O Hugo pula bem, acertou o canto, foi no cantinho direito da meta defendida pelo camisa 2 Alvinegro, mas não conseguiu alcançar, foi na bochecha da rede, Eduardo Sacha empata o placar. E agora, André Ramalho, camisa 5, é quem vai fazer a segunda cobrança do timão. É, rapaz, vem pra cobrança! Agora o time do Corinthians! Um gol do Bragantino, um gol do Corinthians! Gol do Bragantino e gol do Corinthians! É o André Ramalho, né, Mone? Isso mesmo, zagueiro André Ramalho, camisa 5, é quem vai fazer a segunda cobrança do timão. Lá, Vanguele, André Ramalho, como eu disse, o Pamp foi bom também durante o jogo. Melhor em campo de segundo Pamp, foi André Ramalho! Lá, Vanguele, pra cobrança! André Ramalho na cobrança! Lá vem André, André contra Fabrício! Autorizou, partiu pra fora! Ei, rapaz, foi o melhor durante os 90 minutos e isolou a bola, Boney! Isolou, pra decepção da fiel torcida, aqui em Itaquera, pegou muito embaixo, passou por cima do travessão e pode fazer o Bragantino ficar em vantagem na disputa de pênaltis. Agora, Lucas Evangelista, o capitão, camisa 8, é quem vai fazer a cobrança e tentar a virada para o Bragantino. Evangelista na cobrança, o capitão! Capitão Evangelista vem pra cobrança! Lá, Vanguele, pra cobrança, pro time do Bragantino contra Hugo! Evangelista contra Hugo! Autoriza a cobrança! Vem cobrança de Evangelista a pouca distância! O gol no centro do gol partiu, bateu a gol! Gol! Galera de um lado, para pro outro, Boney! Deslocou o goleiro Hugo Souza, Lucas Evangelista com a camisa 8, bateu bem na bola, Hugo caiu pra um lado, Evangelista bateu do outro e vira o jogo para o Bragantino. Agora, é Matheus Bidu, camisa de número 21, é quem vai tentar igualar tudo para o time do Corinthians, Falso Favara. Vem, Bidu! Lá vem, Bidu, pra cobrança! Matheus Bidu, lateral do time corintiano! Bidu contra Fabrício! Bidu contra Fabrício! Ele de perna esquerda! Dá passos largos para trás! Lavangueiro e Bidu! Autorizado! Fabrício no meio do gol! Bidu, partiu, bateu! Gol! Bateu firme na bola, diga! Bateu muito firme o lateral esquerdo do corintiano com a perna esquerda, Fabrício caiu do lado certo, mas a cobrança foi muito forte, sem nenhuma chance para o goleirão. Camisa 37 do Bragantino, igual, só que o Bragantino tem a chance de ficar na frente mais uma vez, Falso Favara. Tem a chance sim! Tem a chance de ficar na frente o time do Bragantino! Vem para a cobrança! Luan Cândido! Olha lá, olhou para a torcida, não olhou para a bola, nem para o Hugo! Lá vem Luan, o gol no centro do gol, a autorização árbitro! Lá vem Luan Cândido para a cobrança, partiu, bateu! Goleiro de um lado de novo, para o outro! Olha a frieza do Luan Cândido, meu caro, Bone! Resolveu o jogo no tempo normal de cabeça, virando para o Bragantino e agora bate muito bem com a perna esquerda no canto direito. O Hugo caiu para o lado esquerdo, gol do Bragantino, o terceiro do Massa Bruta. Agora é Pedro Henrique que vai fazer muita pressão em cima do atacante camisa 16 corintiano, tentando empatar para o timão nessa disputa de pênaltis, Falso Favara. É, lá vem Pedro Henrique! Pedro Henrique que está fresquinho, entrou no segundo tempo! Ele de pé na direita, Fabrício no centro do gol! Pedro Henrique, autorizado, Pedro Henrique, partiu, bateu! Bateu no lado esquerdo do goleiro, o goleiro caiu para o lado direito de Gaboni! É, deslocou o goleiro Fabrício também, Fabrício caiu para o lado direito, o Pedro Henrique bateu no lado esquerdo, quase central. Iguala tudo para o timão, 3x3, timão tem o pênalti perdido, e o Bragantino vai tentar ficar na frente de novo, Thiago Borbas, camisa número 18, é quem vai para a cobrança agora para o Massa Bruta. Thiago Borbas! Thiago Borbas! É, mas não dá, Seijo! Borbas! Thiago Borbas vem para a cobrança! Borbas contra Hugo! vai autorizar, lá vem Borbas, Thiago, autorizou, Thiago, partiu, bateu, gol! De novo! O Golotachi não está acertando os lados, sem diga! Não acertou mais uma vez, o goleiro corintiano caiu para o lado direito, Borbas bateu com a perna destra, no lado esquerdo faz o quarto gol do Bragantino, e agora é pressão, em cima do garoto Wesley, camisa 36, entrou neste segundo tempo, e vai ter a responsabilidade. Se perder, Fausto Favara, acabou o Bragantino classificado, se fizer, o Corinthians segue vivo pelo menos mais um pouco. Se perder, acabou! E a responsabilidade cai nos pés de Wesley, um garoto que está tendo muito pouca oportunidade com o Ramon, oportunidade com o Ramon quase nula, veio o Wesley, se perder, acabou! Se perder, acabou, o Bragantino passa! Autorizou! Lá vem o Wesley, partiu, paradinha, bateu, gol! Jogos por um tri! O Fabrício caiu do lado direito, mas caiu atrasado, Thiago, Boney! Caiu atrasado, o goleirão do Bragantino acertou o campo, foi no canto direito, rasteiro! Wesley bateu firme, o Fabrício não conseguiu alcançar. Quarto gol do Corinthians, e agora o Bragantino tem nos seus pés a chance da classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, último pênalti da série. Se marcar, acabou o Bragantino classificado. Se defender, o goleiro Hugo, o Corinthians tenta se manter vivo e na esperança pela classificação. Vai para a cobrança! Se marcar, acabou! Se marcar, acabou! Vem para a cobrança! Gustavo Neves! Gustavinho! Gustavinho contra Hugo! Gustavinho contra Hugo! Autorizou! Partiu! Bateu! Defendeu o gol! Foi o Buscar do lado direito abaixo! O jogador estava fresquinho, entrou no final, só para bater o pênalti e perdeu! O Hugo salva e botou o Corinthians no jogo de novo! De Gaboni! Para a explosão da fiel torcida, Hugo Sousa salva o Corinthians mais uma vez! Na última cobrança do Bragantino das cinco primeiras, cai no canto direito, faz uma grande defesa e mantém o timão vivo na partida! Agora é alternadas! Rian Gustavo com a camisa 37 é quem abre a série de alternadas para o timão! Lá vem Rian! Rian com a mão na cintura! Aô, Toninho Sul! Fabrício no centro do gol! Rian vem para a cobrança! Deu um passinho para o lado! Lá vem ele! Partiu! Bateu para fora! Meteu a bola na lua ao Rian! Que coisa, rapaz! Diga, Boni! Meteu a bola na lua, como você bem disse! Bateu muito mal o garoto do Corinthians e é imediatamente consolado pelo restante dos jogadores do timão! Wesley vai abraçá-lo! O Matheus Bidu também! Todos vão abraçar o garoto do timão que coloca o Bragantino mais uma vez! Na situação de se marcar, está classificado! Cobrança alternada, Bragantino tem a chance de avançar as quartas de final da Copa Sul-Americana, Fausto Favara! Tem por ação do seu gol! O 39, Douglas! Douglas vai descer a zagueirão! Zagueirão! Douglas contra Hugo! Se marcar, acabou, Bragantino passa! Lá vem Douglas! Partiu! Paradinha! Bateu! GOOOOOOS! DEFENDEU! O GOOOOOOOL! De novo! No mesmo lado, ele foi buscar! EMOCIONANTE! Foi do lado direito, para a alegria da fiel de Galabone! Caiu do mesmo lado, canto direito e aparece mais uma vez no momento decisivo o goleirão corintiano! Defende a cobrança e mantém o timão vivo! Mais uma vez, cobranças alternadas! E agora quem vai para o Corinthians? Gustavo Henrique, o zagueiro com a camisa 13, tentando pelo menos colocar o timão em vantagem agora, Fausto Favara! Gustavo Henrique, Gustavo Henrique na cobrança! Zagueirão, Maguara! Contra Fabrício! Lá vem Gustavo! E lá vem ele para a cobrança! Contra Fabrício! Partiu! Bateu! GOOOOOOOL! Bateu no meio do gol! E agora, se perder, acabou! Se o gol pegar, ele pode se tornar o grande herói do jogo! Diga lá, diga lá, diga lá, Boni! Não inventou o Gustavo Henrique, bateu no meio e o goleiro Fabrício caiu para o lado! Agora, quem vai bater para o Bragantino? Precisa igualar! Se perder, o Corinthians classifica! Essa é a emoção da disputa de pênaltis! É o camisa de número 31! O Guilherme é quem tenta manter o Bragantino vivo na disputa de pênaltis, Fausto Favara! Guilherme! Guilherme na cobrança! Se o gol pegar, ele vai se tornar o herói da noite! Se ele pegar, ele vai se tornar o herói da noite! Lá vem Guilherme! Contra o gol! Partiu! Bateu! GOOOOOOOL! Defendeu! O GOOOOOOOL! E ele se torna o grande herói da noite! Lá vão o Corinthians! Para a próxima fase da chula americana! No melhor estilo corintiano! Com o goleiro que se tornou o herói nesta noite! Três defensas que colocam o Corinthians na próxima fase da chula americana! A fiel chora! A fiel chora em sua casa de Gabone!